Oscar Piastre é o Poli Position da Sprint e temos informações, coisas bem legais para conversar agora. As melhores camisetas você encontra lá na Paddock BR, tem moletons, tem polos, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis, 100% algodão, não encolhe, entra pelo link na descrição que você não vai se arrepender. E temos jogos e gift cards lá na Instant Gaming, entre pelo link na descrição, economize uma grana, aproveite as grandes promoções para você que curte um bom game. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos informações importantíssimas agora aqui, vamos começar com o seguinte antes de falar do qualifying. Informações conflitantes sobre o piloto que vai estar no grupo Red Bull ano que vem. Isso porque você tem uma matéria que está aí embaixo na descrição falando que o Radiar está sendo muito bem cotado pela Red Bull para assumir o assento na Vicarb, ou seja, o Lawson subiria para a Red Bull e o Radiar iria para a Vicarb, o Pérez seria chutado mesmo. E você tem uma outra informação que é bem conflitante, que o Rubem Darai, que é produtor do A Todo Motor, falando o seguinte, que o Franco Colapinto está garantido como piloto número 2 da Red Bull para 2025. Quando ele fala piloto número 2, a gente entende que é para o lugar do Pérez e não para o grupo Red Bull para estar ali na Vicarb. O Christian Horner foi visto saindo do motorhome da Williams, ok? Isso é um fato, foi filmado, o Christian Horner saindo do motorhome da Williams, então pelo menos alguma coisa com o Colapinto realmente está acontecendo, nem que seja para a Vicarb que nem soltamos aqui no vídeo recente. Agora, ir direto para a Red Bull é uma informação que pode ser bombástica. Se o Colapinto for direto para a Red Bull e o Lawson fica na Vicarb, você vai ter um climão com o Tsunodo e o Lawson, e o Colapinto que está aí tendo um início muito forte na Fórmula 1, como o Ricardo Molina citou na transmissão mais cedo, teria um começo meteórico na categoria indo direto para a Red Bull. Olha, vamos ver o que vai se cumprir nisso aí, tem que ver se a negociação com a Williams vai dar certo. Eu ainda apostaria no Colapinto na Vicarb com o Lawson na Red Bull, mas se acontecer do Colapinto e direto para a equipe principal, vai ser surpreendente. Quero saber o que você acha melhor nesse cenário aí. Vamos agora falar rapidamente sobre alguns dados do primeiro treino livre para você ficar bem atualizado. Começando com a velocidade máxima, o Alonso foi o mais rápido, mostrando que o problema intestinal fez efeito, ganhou uns décimos aí. Berman vindo logo em seguida, Gasly, Piastri e Verstappen empatados com o Berman. O pior foi o Joe, seguido do Lawson, também tissonou de botas andando mal na reta principal de Interlagos, mas ainda assim não sabemos combustível de cada um, isso deve ser dito. Comparação de 2024 com 2023, a Ferrari foi a que menos ganhou tempo no TL. Já a Sauber vem em seguida, você tem a Aston Martin, Alpine e a McLaren ganhou incríveis 3 segundos em relação ao ano passado, enquanto a Vicarb ganhou 1.4. Então você vê que a McLaren, esse salto é muito atípico, obviamente o TL1 do ano passado deles não foi grande coisa. Falando de volta ideal do TL1, você teria o Norris abrindo 2 décimos e meio para o Russell e 2 décimos também ali, meio, pouquinho mais que o 2 décimos e meio para o Berman. Aí você tem o Leclerc vindo com 3 décimos, o Verstappen com 4 décimos, o que reforça aquilo que a gente falou que o Verstappen deu uma escondida de jogo no final da melhor volta dele. O Pérez é que fica lá para trás e o Joe tendo a pior volta de todas, mas esses 2 segundos do Joe deve ficar mais próximo, na verdade, do Ocon, ele deve ter errado muito feio algum setor ali. E falando de ritmo de corrida por si só, aí nós temos o seguinte, com o Softs, Russell e Tsunoda foram os únicos que fizeram long runs, o Russell foi o mais rápido e com os médios, o Gasly foi o mais rápido, seguido do Sainz e do Alonso. Ou seja, muito provavelmente nós temos o pessoal ainda escondendo o jogo com carros muito pesados, porque para você ter o Gasly sendo mais rápido de médios, o Alonso ficando ali em terceiro, sendo que ele está meio segundo atrás junto do Leclerc ali, tem coisa errada, né? Dá para ver que esses tempos não são muito representativos. O mais provável é que você tenha Sainz, Leclerc, Hamilton, Piastre, Verstappen, muito à frente dessa galera. Então, na verdade, os tempos não estão muito representativos desse TL1, o único TL, então, é o que temos para analisar, né? Não teremos mais treinos livres. E só o Russell e o Tsunoda andando de pneus macios nos long runs, isso precisa ficar claro, aqui a gente está falando de long run, de voltas válidas de long run. Quando digo voltas válidas, são voltas consistentes, rápidas, não é aquela volta que ele tira o pé para deixar um outro carro passar e tal, são voltas consistentes. E o Russell foi em 1.7 mais rápido que o Tsunoda, o que inclusive chamou a atenção, a Vicarb estava usando muitos pneus macios, né? Vamos ver o que acontece em relação a isso para a estratégia deles da corrida. Deve estar contando que vai chover no domingo. Falando de qualifying para sprint, nós tivemos um qualifying com o grid um pouquinho embolado, talvez mais embolado do que a gente estava esperando. Logo no SQ1, Joe, Stroll, Tsunoda, Ocon, Alonso saíram logo de cara. Então, as duas Aston que só andam para trás ficando de fora. Você tem o Tsunoda, que está perdendo para o Lawson, também ficando de fora. O Joe, que tomou um temporal, ficando de fora também. Enfim, galera toda ficando de fora, Ocon também de fora. Então, alguns são surpresa, outros não. Já no SQ2, Botas, Colapinto, Pérez, Hukenberg e Hamilton de fora. O Colapinto nem tentou a última volta dele, o que é uma pena. Está toda a torcida argentina lá no Interlagos. E o que surpreendeu foi o Hamilton e o Pérez. Na verdade, o Pérez já não surpreende tanto assim. A situação dele não está legal. Ele claramente está levando com a barriga, porque não está conseguindo performar. Então, o Pérez está vivendo seus últimos momentos na Red Bull. Há quem diga que até mesmo o Grande Prêmio do Brasil é o último do Sérgio Pérez. Só que o Lewis Hamilton, por mais que ele não venha tendo uma segunda parte de campeonato boa, esperava-se um pouco mais. E ele fica no SQ2 e tem sido constante o Hamilton brigar com esse carro da Mercedes na segunda parte. Realmente, ele está perdidinho com o carro, não está conseguindo se encontrar. Já no SQ3, o Berman conseguiu levar sua raça para o SQ3. Excelente resultado, mas a volta dele foi deletada. Eu acho que mesmo assim ele ficaria para trás. Errou na volta. O Albon levando a Williams para o SQ3 também é muito bom. O Lawson indo para a oitava posição no SQ3. Fantástico também. O Gasly fazendo um milagre, o Gasly fazendo chover com a sua alpine, para então a gente chegar na galera da frente, que tem o Russell em sexto, o Sainz em quinto, o Verstappen em quarto e o Leclerc em terceiro. O Verstappen é a grande incógnita, ou era pelo menos a grande incógnita do final de semana até o momento, e ficou na quarta posição. Vamos ver se foi atípico ou se o final de semana da Red Bull realmente promete ser mais fraco. Se for mais fraco, é mais uma oportunidade para o Norris tirar pontos do Verstappen, coisa que o Norris não tem conseguido fazer ao longo da temporada. A gente tem que lembrar isso. E as duas McLarens disputaram a pole. O Piastri faz a pole position por dois centésimos, então as duas McLarens andaram muito próximas. O Piastri está precisando dar uma resposta, porque ele vem também oscilando demais nessa segunda parte. Faz duas, três provas ruins, aí uma boa. O Piastri tem que dar essa resposta. Só que a McLaren mostrando que sim, chegou para mais uma vez buscar a vitória, buscar essa briga. A gente tem que ver o ritmo de corrida da Ferrari, que é a equipe que melhor tem se apresentado nas últimas provas. Então se Ferrari e McLaren disputarem no mano a mano, para o Verstappen é interessante para roubar ponto do Norris. Tem que ver como o Verstappen também vai estar de ritmo contra os seus rivais diretos. Mas esse qualifying talvez não seja tão conclusivo, porque estava uma temperatura muito amena, não estava nem chovendo e nem sol, a pista molhou um pouquinho, estava aquele cenário que é um meio termo que não dá para concluir muita coisa. A gente não sabe se, por exemplo, amanhã o ritmo vai ser esse. Mas está aí dobradinha da McLaren para essa corrida e sprint. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, teremos mais dados sobre esse qualifying no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!